E agora vem mais uma composição do nosso amigo Luciano Eresson. É uma música que é uma homenagem à sua terra, de Tapsuma, que traduzido para o quando ele significa Pedra Negra, que é o nome de sua música. E fugindo mais uma vez do choro, essa música é um maracapê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL